As recentes turbulências nas entidades dos Estados Unidos e da Suíça levaram os dirigentes da União Europeia a dar impulso aos seus planos de reforço da regulamentação sobre falências bancárias, que mantém a criação de um fundo de garantia de depósitos, apesar da saúde do setor no bloco. O setor bancário da zona do euro é forte porque implementamos reformas regulatórias acordadas internacionalmente após a crise financeira global. Agora temos que progredir em completar a União Bancária, afirmou a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, para os dirigentes, segundo fontes europeias. A declaração aprovada pelos dirigentes apela concretamente à implementação do plano acordado em junho de 2022 para avançar na União Bancária, que pedia o reforço do quadro de gestão da crise e a utilização de fundos nacionais de garantia de depósitos, mas arquivou esse projeto de salvaguarda. Este sistema é o pilar essencial pendente para completar a União Bancária Europeia criada na sequência da última crise financeira, que já instituiu um único supervisor para os grandes bancos do continente integrado no Banco Central Europeu e um conselho de resolução para orquestrar as liquidações de entidades falidas. No entanto, a proposta está paralisada há quase uma década devido à recusa de alguns países liderados pela Alemanha em responder conjuntamente aos riscos dos bancos de qualquer membro da zona do euro, apesar de Bruxelas ter suavizado a proposta em duas ocasiões para tentar avançar, sugerindo progresso em fases e condicionando a reduzir o risco das entidades.